E mais uma ferramenta para o cidadão ter acesso a informações de todos os órgãos dos governos federal, estadual e municipal. É o Portal Brasileiro de Dados Abertos, criado pelo Ministério do Planejamento. O portal já está no ar, com acesso para toda a população. Por enquanto, quatro aplicativos já tiveram informações cruzadas pela sociedade. Quem acessar o site poderá saber, por exemplo, quais os locais com maior índice de acidente de trabalho ou até mesmo onde foi aplicado o dinheiro dos impostos pagos pela população. A gente já tem informações de vários ministérios. Do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, de alguns estados brasileiros. Hoje já é possível fazer uma consulta a toda a base de fornecedores do governo federal. O secretário do Ministério do Planejamento explica que tornar os dados de governo em dados abertos é uma iniciativa comum em outros países, como a Inglaterra, por exemplo. Delfino Natal de Souza acredita que com estas informações disponíveis possa existir ainda mais transparência. Se uma área interessada, um instituto de pesquisa, a própria sociedade organizada, ela tem interesse em determinada área e os dados estão publicados, essa equipe técnica pode ela mesma fazer as suas simulações. Ele pode também cruzar esses dados com outras bases e também realizar as suas próprias pesquisas e estabelecer o seu próprio método de leitura e de análise desses dados. Alexandre é técnico de informática e trabalhou por um ano na elaboração do Portal Brasileiro de Dados Abertos. Ele faz parte da organização da sociedade civil Transparência Hacker. Para ele, o trabalho de centralização e sistematização das informações vai facilitar no entendimento da sociedade. É interessante que a gente também obtenha os dados públicos, faça os nossos cruzamentos e extraia dali as nossas próprias conclusões. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa interessada em trabalhar em cima de dados públicos. O Ministério do Planejamento quer publicar todos os dados dos governos em até três anos.